Depois de anunciar o acordo de assumir o Real Madrid ao fim da Copa do Mundo, o treinador da seleção espanhola Julen Lopetegui foi demitido. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, confirmou o afastamento do técnico na véspera do início do Mundial e não quis confirmar nomes de possíveis substitutos. Rubiales apareceu em entrevista à coletiva nesta quarta-feira sem Lopetegui e anunciou a decisão da federação. O chefe do futebol espanhol reconheceu que a situação é complexa e difícil e destacou que a federação não poderia ter ficado à margem de uma negociação de seu treinador e se inteirado sobre o comunicado do Real cinco minutos antes de sua divulgação. Fiquei sabendo cinco minutos antes e pedi que não fizessem nada, com o comunicado do Real. Em cinco minutos, o vi na imprensa. Tivemos que reagir. Já passou. É uma situação difícil. Sei que, haja o que houver, vou receber críticas. A condução da seleção espanhola nos obriga a tomar algumas decisões, respeitar alguns valores. A negociação é legítima, mas foi feita sem qualquer informação à federação. É um dia difícil, frisou o presidente, que pediu o apoio do povo espanhol na superação da crise em campo. O anúncio da saída de Lopetegui chega dois dias antes da estreia da Espanha na Copa da Rússia. Rubiales frisou que é um grande golpe que afeta a todos na seleção espanhola, inclusive os jogadores. O presidente não quis responder se os esportistas apoiaram a decisão. Não me sinto traído. Enquanto trabalhou, Lopetegui, foi fiel. Outra coisa é como isso foi feito, o anúncio do acordo com o Real. Não podemos passar por alto. E Julen é um treinador impecável. Mas há uma forma de fazer as coisas que precisa ser respeitada, ressaltou o presidente Rubiales. Desde a inesperada decisão de Zinedine Zidane em deixar o comando do Real Madrid, o clube espanhol estava à procura de um substituto. Muitos nomes foram especulados, mas o anúncio oficial foi feito nessa terça. Lopetegui assumiria a equipe ao fim da Copa do Mundo. O anúncio pegou de surpresa a Federação Espanhola, que confirmou a negociação em seu site duas horas depois. Até então, o órgão máximo do futebol nacional ressaltava que lê-lo com o treinador seria desfeito amigavelmente ao fim do Mundial. Lopetegui havia renovado com a seleção espanhola por mais dois anos, há três semanas. O contrato entre ele e o Real Madrid será de três anos, mas os valores não foram divulgados. Natural da Astre Azul, no País Basco, Lopetegui, de 51 anos, assumiu a seleção espanhola em 2016, após Aradel Bosque. Ele já foi treinador das seleções de base da Espanha, sub-17, sub-19 e sub-20, e do time B do Real, em 2008. Como atleta, o ex-goleiro vestiu a camisa merengue entre 1985 e 1991. Legenda Adriana Zanotto